Boca no Trombone Boca no Trombone Muito agradecida pelas suas palavras Obrigada pela oportunidade A toda a equipe aqui Que sempre nos acolhe com muito carinho Toda a equipe do Portal Boca no Trombone E mais uma vez Obrigada pelas palavras e por nos receber Para estar falando um pouquinho da nossa cidade de Carambi Da conjectura política Tudo o que aconteceu durante a nossa campanha Nossa grandiosa vitória E o que temos pela frente aí Bom, eu poderia dizer que é um plionasmo Eu poderia dizer que não O Marcos está fazendo nariz de cera Vamos mudar então o cenário Elisângela Como não considerar Carambi Como protagonista E você como elemento condutor Dessa história A partir do momento que nos últimos Quatro anos Carambi passou a fazer parte dos noticiários Na indústria No turismo No meio ambiente Em gestão pública Na área da saúde Eu estou errado? Não Não, de maneira alguma Marcos A partir de 2021 Que nós assumimos a gestão Nós pegamos a casa muito bagunçada Com números baixos Indicadores estourados Com tetos horríveis Já falei isso aqui outras vezes E nós mudamos essa realidade Hoje a casa está em ordem E como você falou Carambi foi protagonista Nos campos gerais E também no Paraná Muitas coisas mudaram E evoluíram O Carambi Entrou nos trilhos do progresso E teve assim Uma expansão muito grande Foi a cidade que mais cresceu Populacionalmente Nos campos gerais Em pessoas Em desenvolvimento E também Uma coisa assim Que eu costumo contar muito Para as pessoas Nós entramos com um orçamento Geral do município Com 83 milhões Esse ano nós vamos fechar Em 217 a 220 milhões E a nossa LOA Para o ano de 2025 Está projetada Para 242 milhões de reais E hoje conversando Com a minha equipe técnica Eles até falaram Que colocaram Uma projeção baixa Porque a expectativa Ainda é mais E o melhor Marcos Sem subir um real De imposto IPTU ITR Ou qualquer outro tipo De imposto Fazendo uma gestão Planejada Buscando a industrialização Foi a cidade Que mais gerou emprego E durante essa campanha Política aí Que nós andamos Em toda a cidade Conversando com muitas pessoas Assim eu sempre falo Que eu andei De cabeça erguida Porque todas as pautas Que as pessoas Me questionavam Todos os assuntos Que me perguntavam Eu tinha uma resposta Coerente E concreta Porque nós trabalhamos Em todas as direções Muito bem Você que acompanha O portal BNT Sabe que eu gosto De conversar Com a pessoa Que está por trás Da grande personalidade E agora eu quero perguntar Para a mulher Para a Elisângela Foi uma campanha diferente Eu sei que você Sofreu um pouco de ataques Eu vou simplificar Essa pergunta Da forma mais simples Você falou De um site de fofoca Eu vou usar Da seguinte maneira Você foi vítima De fofoca Digamos assim No meio Do processo eleitoral Queria que você Que tenha a experiência Do seu pai Que tenha as experiências Suas próprias Como é que você Se sentiu Como você se sente Ao sair desse processo Marcos Eu estou andando Pela cidade Como é meu costume Eu gosto De estar no meio Das pessoas Eu gosto De pegar na mão De olhar nos olhos E dar um abraço Terminou o processo eleitoral E eu continuo Da mesma forma As pessoas não me veem Carambi Só no período eleitoral Não A Elisândia não me dá Prefeita de ficar fechada Nas quatro paredes Do gabinete E eu andando Pela rua As pessoas me perguntam Prefeita Como você está E eu falo Sorrindo Do nada Sorrindo para o nada Esse nada Significa o que? A malandragem Que fizeram conosco A sacanagem Que fizeram A maldade Que fizeram Marcos A pessoa Que ela está Na gestão Ela tem Claro Ali o privilégio De estar na máquina Pública Mas ela tem menos tempo De fazer campanha A gente tinha Uma prefeitura toda Para cuidar Uma cidade para administrar Fora que eu sou esposa Eu sou mãe Eu sou dona de casa Eu lavo Eu passo Eu cozinho Eu tenho uma vida normal Às vezes as pessoas Me perguntam Bastante a respeito disso Eu cuido da minha mãe Então assim É difícil A divisão das tarefas E não sei Se é por ser Uma figura feminina Talvez as pessoas Lá fora Pensam que a mulher Tenha o sexo Mais frágil Mas eu não vejo Dessa forma Mas realmente Nós fomos muito Muito atacados Mesmo Vítima de maldade Vítimas assim De armações Horríveis Contra a minha Pessoa Contra a minha família Contra o meu esposo Contra o meu filho E assim Para mim Esse tipo de política Não vale Porque atrás da pessoa Do político ali Tem um sentimento Tem dor Tem filho Tem marido Tem uma mãe Que chora Ao ver tudo isso Então assim Tem pessoas que falam Que na política vale tudo Para mim não Para mim ainda Prevalece a questão Da honestidade De você não mentir Você não enganar ninguém E assim Você acompanhou Nosso trabalho Lá em Carabeí Como toda a região E os dois Opositores Nosso Meu Se uniram Para bater na Elisângela Tinha um site Lá de fofoca Como você bem colocou Aqui E ele se posicionou Politicamente E assim Fez ataques Truculentos Ao meu respeito Fizeram um boletim De ocorrência Colocaram um gaeco No meio Mentira que eu estava Respondendo o processo Que eu podia ser caçada Até o que virou piada Na cidade Eu perguntei Quem vai me caçar? Essa página de fofoca? Então assim Foi Uma eleição Da nossa parte Da campanha Elisângela Doutor Otávio Foi uma campanha Boa Planejada Organizada Tudo Dentro das conformidades Conforme nós Sentamos e fizemos O planejamento De campanha Eu sou muito organizado Com relação a isso E deu tudo Muito certo O planejamento As pesquisas As estratégias A pontualidade Nas pesquisas Que nós íamos subindo Gradativamente E assim Eu não gosto Marcos De mentir E enganar Para as pessoas Então não adianta Você fazer uma pesquisa E mentir Para o teu grupo Isso é mentir Para você mesmo É você produzir Uma cortina De fumaça E a realidade Vai ser logo ali Não tem como fugir Do dia da eleição E eles trabalharam Muito nessa questão De pesquisas Mentirosas Colocando que As nossas pesquisas Também eram falsas Realmente A nossa pesquisa Não deu certo Porque A última pesquisa Que saiu lá no jornal Página 1 Era 51.60 E nós subimos A mais de 52 Então foi até Mais do que o esperado Pausa Nas perguntas Porque Aqui é assim Muito dinâmico Então agora eu peço Para que você olhe Nessa câmera aqui E eu vi também Você falando E é uma expressão real Juntando os outros Dois candidatos Não chegam A votação Da Elisângela E aí Fala para eles agora Não para os candidatos Com todo respeito Com todo respeito Aos dois candidatos Mas eu estou falando Desses ataques E das pessoas Que atacaram você Vai aí Marcos Então assim Foi um momento Muito difícil Como eu falei Talvez eles olhavam Para a candidata Elisângela E vi uma figura Fragilizada Mas isso não existe Aqui tem muita força Muita garra Muita determinação E vontade de lutar E é isso que nós fazemos No nosso dia a dia Faltou muito respeito Por parte dos meus adversários Que nem pelo nome Eles me chamavam Ou era menina Ou era mulher E até fofa Né? Nos últimos dias E assim Então Graças ao nosso Bom e maravilhoso Deus Ele nos honrou E a população canambiense Reconheceu o nosso trabalho Nós somamos Marcos Os dois adversários E ainda sobrou voto A diferença minha Para o segundo colocado Foi maior Do que o terceiro A votação total Do terceiro colocado Isso foi a maior votação Da história De Carambeí Nunca nenhum outro Candidato tinha Superado Mais de sete mil votos Né? Nem chego perto De sete mil votos E também A maior diferença De todos os tempos Isso é honra Alegra muito Meu coração Né? E assim Me dá Uma responsabilidade Muito maior Para trabalhar Com mais determinação Ainda com mais vontade Pela nossa cidade Bom Agora sim Então vamos A projeção Nesse caso específico Vamos falar um pouco De projeção Para esse final de ano E para o próximo ano Tem muita coisa Para acontecer Você anunciou Muita coisa Não só anunciou Como concretizou Preparou Pavimentou Uma série De conquistas Para a cidade De Carambeí E também Para a região Dos Campos Gerais Então eu quero Perguntar Para você Agora Até causando Uma inveja Positiva Nos amigos Prefeitos Nos amigos Que moram Nos outros municípios Dos Campos Gerais O que O seu planejamento Prevê Para este final de ano Em Carambeí E para o início Do próximo ano Marcos Como você bem colocou Muitas obras Foram iniciadas Né? Nós temos Finalizando O recape De 14 ruas Ali no Jardim Eldorado Vai dar continuidade Nesse trabalho Nós iniciamos A pavimentação Da estrada Do Arião Que é aproximadamente 7 quilômetros Que é o nosso Polo industrial Onde nós já temos Duas grandes indústrias Que estão instaladas Ali Que é a Ambev e a Lely Estamos trabalhando Na licença ambiental Para a terceira Já tem uma outra Que está funcionando Fora desse período Ali Nós temos Também Estamos finalizando Uma unidade básica De saúde Em Catanduvas O asfalto Do Catanduvas Nós já finalizamos A UBS Nova Olanda Que é no centro Da cidade Uma construção De aproximadamente 700 metros Quadrados Nós licitamos Agora no dia 4 Uma creche Né? Estamos terminando O projeto Para a duplicação Do CMEI Canaã Também na FCB Nós estamos Terminando Creias Estamos finalizando A revitalização Da Avenida Das Flores Da Rua da Campina Nós já terminamos E agora Nós estamos Está em fase De Complementos De dados De finalização De projeto 4,65 quilômetros De pavimentação Asfáltica Do outro lado Da cidade No interior Na estrada Do São João Que é uma parceria Com o governo Do estado Uma obra Mais de 6 milhões E meio De reais Também Nós temos ali Do projeto Asfalto Novo Vida Nova A pavimentação Atrás das indústrias Que liga ali A JBS Também nós estamos Com um projeto De recuperação De pontes Já foram licitadas Duas pontes E nós temos Projeto Para mais 3, salvo engano Ou 4 E a menina Dos nossos olhos É o hospital De pequeno porte Que é o nosso Complexo de saúde Que nós iniciamos Também com a Demolição dos prédios É uma obra De mais de 3 mil metros Quadrados De construção É o maior Investimento Público Já conquistado Já feito Na cidade De Carambé De aproximadamente 15 milhões De reais De uma parceria Da prefeitura Com o governo Do estado E ali Nós já temos Todo o enxoval Para o funcionamento Os móveis Os equipamentos Ganham também Do governo Do estado Nós fizemos O maior concurso Público Da história De Carambé Então hoje Então hoje nós temos Profissionais Para suprir A demanda De atendimento E todas as unidades Básicas de saúde Estão funcionando Maravilhosamente Bem Atendendo a população Carambé É o município Que mais paga Cota No Sim Saúde Para liberação De exames E médicos Especialistas O nosso ideal Nossa intenção Agora É aumentar Nossa clínica De especialidades Que nós criamos Em Carambé E levando 13 profissionais Atualmente Nós queremos Ampliar Essa lista De profissionais Então assim É cuidar das pessoas Nós chegamos Com um índice De gasto De pessoal Com mais de Quase 55% Um orçamento Baixo Nós recuperamos O orçamento Nós baixamos Esse índice Para 43% Como eu falei Aqui nós já fizemos O maior concurso Público Da história Nós arrumamos A máquina pública Porque hoje Nós temos Servidores Suficientes Para fazer a máquina Engrenar E trabalhar Da forma correta Então agora A casa está em ordem Com dinheiro em caixa Agora é fazer A valorização Dos servidores Como um todo E trabalhar Em projetos Cuidando das pessoas Buscando aquilo Que a nossa população Tanto anseia Bom Você sabe Não é que Aqui no Boca na Trombone A gente gosta De esclarecer Os pontos Eu considero Que vai ser Uma oportunidade Para você De esclarecer Um outro ponto Que você foi Muito atacada E que diz respeito A uma das suas Principais conquistas Que é O mini hospital Você foi alvo De uma denúncia Ou não Eu vou chamar De denúncia Porque denúncia Normalmente Ela é embasada E nós aqui Trabalhamos com Muita denúncia E para você Ter uma ideia Nós não entramos Nesse assunto Porque nós Não consideramos Que havia Elemento suficiente Nem mesmo Para iniciar O trabalho De investigação Para você Que não sabe O Marco Silva Em especial E o portal Boca no Trombone Fazem parte Da Associação Brasileira De Jornalismo Investigativo Nós fazemos parte De um Número seleto De jornalistas Neste país Que trabalha Em específico Com investigações No poder público E eu avaliei Esse material E não vi Nenhum elemento Que nem nos Iniciasse nos trabalhos Mas eu vou pedir Para você Esclarecer Para as pessoas Porque é para isso Que serve o jornalismo De qualidade Você foi atacada Justamente nesta obra Do mini hospital Dizendo que você Havia feito Um conchavo Um conluio Eu até brinquei Nessa parte Mas como é que ela Ia fazer isso Na hora da demolição Novidade Conseguiu uma novidade Mas você foi atacada Foi acusada De usar A demolição Do prédio Como forma De enriquecimento Ou como forma De Eu até não consegui entender Mas eu gostaria Que você explicasse Isso para as pessoas Agora É Eu entendo você Foi Foi muito cômico Isso né Virou piada Na cidade Então assim Marcos Quando nós começamos Trabalhando o projeto Do hospital de pequeno porte Do complexo de saúde Vamos né Dar essa nomenclatura Foi em 2021 Você tem um pouco De noção Do funcionamento Da máquina pública E a aprovação De um mini hospital São muitos critérios Né Utilizados Assim Parede Com o azulejo inteiro De repente A outra é meia De repente A janela É na horizontal De repente A outra na vertical E assim vai Então assim Foram Desde 2000 Foi metade de 2021 Né Nós fizemos 19 aditivos Na empresa Que estava fazendo O projeto Devido a complexidade Mas era uma empresa Mas era uma empresa Gabaritada Para isso Né Depois Começaram as aprovações Passou por 10 órgãos Conselho Municipal de Saúde Regional de Saúde IAT Bombeiro Sanepar Copel Vigilância sanitária Do município CESA Secretaria da Fazenda Procuradoria Geral do Estado 10 órgãos Eu mencionei aqui E nós conseguimos Fazer O convênio No estado E A licitação Saiu agora Em 2024 E no edital Da licitação Previa A demolição Por parte Da Empresa Da construtora Que pegou Para fazer a obra Com antecedência Nós tiramos Os órgãos Que estavam No prédio Antigos Eram prédios Herdados De Castro Quando o Carambei Pertencia a Castro 20 anos atrás Mais não Mais de 20 anos atrás Porque era a única Estrutura pública Que nós tínhamos Era o Parque de Máquinas A UBS Nova Holanda E mais Era uma antiga delegacia E mais uma Mais outras Pecinhas ali Que tinham É Chegou o momento A empresa veio fazer A demolição Eu oficiei O meu secretário Tanto a Secretaria De Saúde Para que tirasse O pessoal Retirasse Os móveis Tirasse tudo Que tivesse de valor Dos prédios E também Do Parque de Máquinas Que era a Secretaria De Obras E isso foi feito Todo mundo foi alocado Em outros lugares E ficou Coisas ali Que não davam mais Para utilizar Marcos Quem que quer Vaso sanitário De 50 30 anos atrás Genelas velhas Enferrujadas Não existe isso Então assim A empresa Que veio para fazer A demolição Era a mesma Da construção Já falei isso aqui também E ela chegou Foi retirando tudo lá E tentou tirar Tudo que podia E levou Destruiu Demoliu Nós temos vídeos De tudo isso E um candidato A vereador Que não se elegeu Que era da coligação Não seja maldosa Que era da candidato Que fazia parte Da coligação Do meu oponente Do Jefferson Foi fazer um boletim De ocorrência Na delegacia Que eu Tinha dado Que eu tinha Contratado uma empresa Para fazer a demolição Que já era mentira Sem conhecer O medital de licitação Sem conhecer nada Simplesmente Por um ato Politiqueiro Falando que A Elisângela Tinha doado Janelas Portas Tudo isso Para empresas Todos esses materiais Valiosíssimos Caríssimos Novos Porcelana Para a empresa Baixar o custo Mas foi essa parte Que eu achei Muito criativa Como se tivesse Varganha Isso Para baixar o custo Da demolição E foram Fizeram um boletim De ocorrência Na delegacia Pegaram esse boletim De ocorrência Trouxeram no Gaeko Não sei onde mais Não sei se trouxeram No Gaeko também Mas pelo menos Fizeram uma notícia Falando tudo isso Que a prefeita Estava denunciada No Gaeko Que ela poderia Ter a candidatura Caçada E quando eu vi Aquilo Eu dei muita risada Falei Meu Deus Isso é subestimar A inteligência Das pessoas Foi quando eu fiz O vídeo Contando tudo isso Falando que era Uma armação política Do grupo Do Gerverson Que o Gerverson Continuava na mesma Política mesquinha De dar o tapa Esconder a mão E realmente Foi isso que ele fez Ele negou Que era um candidato Dele O boletim De ocorrência Está lá No nome de Guilherme Rosas É só todo mundo Perguntar Ver lá no Candex Quem era o Guilherme Rosas Era o Guilherminho Do Jardim Brasília Conhecido dessa forma Que fez o boletim De ocorrência Eu tenho fotos Marcos Do dono Da página De fofoca De Carambi Com o advogado Da coligação deles Saindo do cartório Eleitoral Onde foram fazer a denúncia Então assim Foi um golpe Que tentaram Passar Não em mim Porque a gente Tem o conhecimento De política Mas falando ali Para a população Mas a população Hoje é inteligente Conhece De política Sabe O funcionamento Dentro da legalidade Coisas que nunca existiram Mas é a tal Da política Sem propostas No desespero E tudo mais Bom Dado o devido Esclarecimento Necessário Porque nós gostamos De todos os esclarecimentos Postos E agora vou te contar Um detalhe Inclusive eu quero Falar sobre isso Olhando para Quem trabalha Para quem mora Para quem vive Em Carambi Quando usaram O nome Gaeco Nossa equipe Foi imediatamente Na origem Na origem Da informação No Ministério Público Que negou Qualquer tipo Então agora vou dar A versão Do portal BNT Nós averiguamos A informação E verificamos Que não há Qualquer registro De irregularidade De investigação Em andamento De projeto De qualquer tipo De investigação Envolvendo o nome De Elisângela Pedroso No Gaeco Que é um órgão Responsável Pelas investigações Passado esse detalhe Quero perguntar Para você agora Sobre a região Dos Campos Gerais Porque de fato A Elisângela É uma protagonista Da região Um papel Que até pouco tempo atrás Nós tínhamos Outras pessoas Que exerciam Mas hoje você Conquistou Uma liderança E liderança Nunca é Ela nunca é Imposta Mas sim Ela é conquistada E hoje você Conquistou Uma liderança Você por exemplo Falou do SimSamu Muitos Do consórcio de saúde Você Muitos prefeitos Às vezes não sabem Mas você por exemplo Leva Você empurra Você impulsiona Esse desenvolvimento Na área da saúde Foi o que você fez Enquanto também Estava na Associação dos municípios Dos campos gerais É claro que eu preciso Te perguntar Como é que é E mais do que isso A cidade de Carambeí Se torna Protagonista Regional Por conta Da chegada Dessas duas Grandes indústrias Que você falou Tem muito prestador De serviço Aqui de Ponta Grossa Indo trabalhar Em Carambeí Tem muita gente De Ponta Grossa Que vive E vai trabalhar Em Carambeí Ou em Castro Ou em Piraí do Sul Então eu quero Que você agora Fale um pouquinho Sobre esse seu Protagonismo regional Como é que vai ficar Vai voltar pra MCG Vai fortalecer A entidade Como é que está O relacionamento Tem gente nova Tem prefeitos Que voltaram Como é o caso Do Henrique Carneiro Então eu gostaria Que você falasse Um pouquinho Sobre essa sua Construção regional Marcos Assim Eu sou muito do diálogo Né Eu gosto de Ouvir também As demais pessoas Eu fico muito feliz Com o reconhecimento Da mídia Das pessoas E também Dos outros prefeitos Durante o período Que eu fiquei À frente da MCG Realmente a associação Deu um passo enorme Nós Organizamos a associação Nós Legalmente Administrativamente Nós saímos lá Deixamos dinheiro em caixa A MCG apareceu Nós mostramos O que era a MCG As pessoas tiveram Conhecimento Né Do que era a associação E para que ela servia Então Se for um consenso Dos demais prefeitos Eu posso voltar sim A ser a presidente Com o maior gosto Com muito carinho Prefeitos novos Entraram aí também Né Que tem Liderança Que tem condições Muitos dos meus colegas Né Como o Lucas A Daiane O Douglas O Henrique Que Né Outros ali Que continuaram Então Então Vai da gente conversar Entrar no consenso Assim Mas O meu nome está à disposição Então sim Não tem problema nenhum Quero continuar Mostrando os campos Gerais para o Paraná Né Mostrando a nossa força Levando as nossas demandas Ao governo do estado Trazendo secretários do estado Para cá também Mostrando a importância Né Talvez pelo Olhar feminino Pelo jeito da mulher Cuidar Da mulher conduzir Mas Se for um consenso Entre todos Sem problema nenhum Ok Gente amiga Gente querida Agora é hora De papo reto Elisângela Com os nossos seguidores Então eu peço Já agradecendo Pela sua visita Agradecendo Pela sua Disponibilidade Em falar abertamente Sobre todos os temas Que você fale Com o povo de Carambeí Eu sei que você já fez isso Através das suas redes Mas tem Inclusive outras pessoas Acompanhando a gente Em outras cidades Gente que é de Carambeí Que está acompanhando a gente Em Curitiba Várias pessoas que Gostam Vivem E querem o bem de Carambeí Então para essas pessoas Agora Que eu gostaria Que você olhasse nos olhos E metesse a boca no troncone Gente Eu quero fazer Um agradecimento especial A minha amada Cidade de Carambeí A cidade que eu vi nascer Que eu vi crescer E que eu vejo se desenvolver E que hoje Com a graça de Deus E com a graça De vocês Com o apoio Da nossa população Eu faço parte Dela Da história de Carambeí Sendo a primeira mulher Prefeita A primeira mulher A comandar uma cidade A nossa cidade E agora mais uma vez É muito, muito, muito gostoso Compartilhar esses momentos Com a nossa população Com a nossa população Que nos deu Acompanhou o portal Vamos à frente Obrigado Até a próxima Até a próxima